Matinha, o que tá rolando aí? Fala pra mim, fala. Ah, não é nada, Ricardo. Foi? Eu fiz alguma coisa errada. Sei lá, eu falei alguma coisa que eu não devia. Será que os beijos foram tão ruins assim? Não, não é nada, gente. Ô, Matinha, tu sabe comigo, vai. É só, antes de mais nada, eu sou seu amigo. Ai, 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 ai. calma, fica calma, pronto, estou aqui com você é, é a minha vó de gato ela mesmo, ela ela o que tem a sua vó Martinha? ela ficou muito doente e ela ai, ela morreu de cabrio